Nesta propriedade de 18 hectares, na zona rural de Brasília, o senhor Peronde cultiva leguminosas como abobrinha, berinjela, além de milho e soja. Há 30 anos, ele deixou o sul do país e veio plantar no cerrado. Ele conta que sempre acessou empréstimos do governo para comprar maquinário e também para o custeio. Agora, por exemplo, ele pegou 26 mil reais para plantar tomate e pimentão em 11 estufas como essa. O senhor Peronde quer aumentar a plantação e espera uma colheita maior. Sem o acesso, eu ia plantar tipo 8 mil pés de tomate e pimentão. Agora, com o crédito, eu vou plantar 28 a 30. Tomate, vou colher 2.500 caixas. E o pimentão, espero colher 6 mil. E antes, tinha que diminuir duas vezes. Entre julho e setembro deste ano, os produtores brasileiros contrataram 50 bilhões de reais em crédito rural. Nos três primeiros meses do plano agrícola e pecuário 2018 e 2019, houve um aumento de 32% nos valores contratados, na comparação com o mesmo período do ano passado. A demanda mesmo do recurso era muito forte agora por conta de perspectivas boas de mercado, condições tecnológicas e condições gerenciais, administrativas, capacidade dos nossos produtores, política agrícola já também estruturada para o setor agropecuário e oportunidade na liberação do crédito. O volume de crédito disponibilizado pelo plano agrícola e pecuário 2018 e 2019 é de mais de 194 bilhões de reais, o que terá um impacto positivo na próxima safra, que deve chegar a 240 milhões de toneladas. O setor agropecuário, ele não deve para nenhum setor da economia, se não é o, digamos assim, hoje o que tem maior tecnologia incorporada, ele não está devendo para nenhum, seja aqui ou seja externamente. Entre julho e setembro deste ano, os financiamentos para o setor agropecuário cresceram mais de 30%, entre eles o programa de modernização da agricultura, que teve um aumento de 391%. O programa para a construção e ampliação de armazéns, o PCA, cresceu 151%. E o programa de baixa emissão de carbono, o ABC, avançou 112%. Nós gostaríamos de ver todos os recursos acessados, então nós entendemos que realmente a demanda vai ser forte e que não teremos dificuldade de recurso para atender a eventuais demandas que forem encaminhadas. É muito bom, eu recomendo para todo mundo, quem puder, pega.